O descanso de Deus No livro de Hebreus capítulo 4 versículo 3 diz Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo Meu irmão, minha irmã, esta passagem nos ensina que aqueles que creem em Deus entram no seu descanso Experimentar o descanso de Deus é uma maneira pela qual você pode dizer se realmente está andando em fé Ou se está apenas tentando ter fé Quando realmente entra na esfera da fé, você entra no descanso de Deus Descanso é a liberdade do excesso de racionalismo, esforço, medo, confusão interior Preocupação e frustração Que são consequência de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer Estar no descanso de Deus não é necessariamente descansar das atividades físicas Mas descansar na confiança em meio a tudo o que se passa na vida É um descanso da alma, onde a mente, a vontade e as emoções estão em paz Você pode descansar em Deus porque sabe que Ele cuidará de você e atenderá suas necessidades Você não sabe quando ou como Ele vai fazer isso E realmente não se importa Porque estará desfrutando a vida que tem neste instante Enquanto Deus trabalha no seu problema Deus quer que vivamos em paz e no seu descanso Mas para fazermos isso precisamos Crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Segundo Hebreus 11,6 Se você está esgotado Eu incentivo você a entrar no descanso de Deus Eu encorajo você a deixar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor E a simplesmente deixar Deus fazer por você o que só Ele pode fazer Independentemente do que você esteja enfrentando Deus quer ajudá-lo e lhe dar o descanso Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora E ouviram essa mensagem e ouviram essa mensagem não sabem descansar em ti Estão esgotados tentando lutar com suas próprias forças Tentando controlar tudo e todos ao seu redor Muitos estão frustrados depois de tanto insistir Que eles entendam que não precisam se preocupar com nada Precisam apenas lançar sobre ti as suas preocupações e descansar Ajude-os, Pai Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém, meu irmão e minha irmãs E se você gostou, dê o seu like E escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho para ser notificado quando eu postar um novo vídeo E a propícia da verdade da obra consumada da cruz A nova aliança é uma realidade E mudará sua vida radicalmente Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo Te amo em Cristo Jesus